E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 No modo cooperativo no mapa, Death of Night Eu já joguei anteriormente, mas queria dar uma testada agora que eu já consegui realmente pegar o jeito Então eu vou ver assim, vamos ver se a gente consegue bater o último recorde Então eu vou tentar dar uma testada para ver se realmente estou rápido ou não Mas acredito que eu estou, né? Vamos dar uma verificada aqui Aí primeira coisa, depois que fazer 15 SVC, né? Você já faz o... Vou colocar umas bombinhas aqui na entrada, mas é bom você deixar um pouco recuado, tá? Para que as bombas eles não se ativem sozinho, é bom usar como plano B, não como plano A, tá? Aí vou fazer aqui as refinarias para extração de mineral O ruim do Honey Horner é que ele tem uma defesa aérea Mas ele não tem aquela defesa terrestre Então isso que eu achei... eu senti um pouco de falta, né? Então você só consegue confiar nas bombas, né? Mas vamos supor que vem um pouco mais de inimigo Aí você vai ter que mandar suas tropas, né? Vai ter que recuar tudo de uma vez Ou usar os tais especiais Ou o bombardeiro Então ele consegue contornar a falta disso Não vou falar, mas se tivesse, eu acho que seria um bônus Mas também pode ser assim Pode ser que ele fique assim muito apelão, né? Então talvez por conta disso eles tenham tirado Não sei Mas é bem difícil ver isso, né? No caso do Raynor, ele não tem uma defesa em si Mas ele tem bunker No caso do Mensk, por exemplo Ele também tem bunker Aí, o que mais? O Tyrus, ele tem uma defesa que ataca tanto terrestre quanto aéreo Aí de Terran, o que eu posso ver mais? Terran, tem esses aqui A nova também, ela tem uma defesa, né? Que ataca tanto terrestre quanto aéreo E o Suan também O Suan é um dos que tem a melhor defesa, né? Então pra você defender a base, o Suan também é ótimo Então A única coisa que eu achei minha sim é Que o Honey Horner, eles não têm esse tipo de defesa, né? Mas tudo bem Aí a gente fez aqui o Engineering Bay Depois o Armory Aí a gente vai focar em Terminado A gente vai focar em Fusion Core E depois do Fusion Core nós faremos o Bombardeiro Então Na primeira noite Eu não vou sair Pois ainda não tem assim Muitas tropas Então praticamente Que vai ser um suicídio Então Primeira noite eu vou Vou aproveitar esses Quatro, cinco minutos Pra Me desenvolver Fazer bastante tropa Vou colocar aqui Um pra ajudar aqui, né? Meu colega Enquanto isso Eu vou fazendo um monte de SVC Pra Aumentar a coleta de minerais Mais um Bombardeiro E também vou ter que fazer Supply Aí vou deixar mais um Supply Mais um minuto e meio Mais ou menos Então eu vou ter que começar já Focar em tropa E também em Eu vou fazer o máximo de Assalto Galleon Que é o Barraquista Voador Mais uma bombinha Aí vou fazer mais um Bombardeiro Então a gente tem mais uns 51 minutos Então Acho que na hora de sair A gente vai estar assim bem Bem equipado Tanto de tropa Quanto de Barraquista Voador Se bobear Acho que já consigo 5 Aí eu vou ter que fazer os Upgrades aqui Eu vou fazer o Upgrade do Bombardeiro E do Battlecruiser Aí já caiu O Upgrade, né? Que Sai um monte de Naves Pequenas Naves Então eu já fiz esse Upgrade E já amanheceu Então a gente vai aproveitar Essa leva pra Fazer A limpa Da base inimiga Então vocês sabem Que eu vou no primeiro ponto Aqui à esquerda E eu vou subindo Mas eu não subo tudo de uma vez Porque Lá a parte do... O Tyrus tá indo lá Então eu vou deixar isso pra ele Eu vou Pra baixo Mas na verdade Eu geralmente subia um pouco Ahn... Deixa eu Fazer mais um aqui SVC Um outro Será que faz um Bombardeiro? Se bem que eu tô sem Mineral Agora, né? O Tyrus também é bom pra jogar Eu comprei ele e realmente eu gostei Então Já já eu vou postar assim Os próximos vídeos A gameplay E o desenvolvimento Do Tyrus Aguardem Nossa, perdi tropas Tem bastante inimigo aqui Aí tô fazendo aqui A combinação com o meu Bombardeiro Mais um Bombardeiro Aí Nossa, destruí o Bunker Olha o Bunker pegando fogo Caramba, mano É... É muito louco, velho Muita louca Muita louca Nossa, o bicho já subiu, meu Acho que a gente vai terminar bem mais rápido Do que eu planejava Deixa eu avançar aqui um pouco mais E eu vou soltar os Especiais Será que eu solto o Bombardeiro? É, eu vou soltar do Estação Espacial Surprise Vai explodir, vai explodir Olha a bomba Nossa, mano Muito louco Muito louco, velho Muito louco Muito louco Muito louco Então, mas É, eu vou soltar aqui uma bombinha Nossa, olha o negócio pegando fogo E compramos o nosso primeiro Battle Cruiser É, acho que eu vou soltar do Estação Espacial É, acho que eu vou ter que fazer mais Supply Duro de noite, mas Eu vou continuar Atacando Ainda que nós não nos juntamos Nós estamos no meio Comandantes Apenas e ainda podemos salvar esse planeta Você é certeza que você quer fazer isso na noite, Comandantes? O Enfesto vai estar aqui em qualquer minuto Eu vou sempre esconder Eu acho que eu vou fazer isso na noite Comprei aqui o Raven pra detectar os inimigos escondidos E vamos soltar aqui o especial do Honey Horner Que vai Vai fazer o O Arrastão, né? É o Bombardeiro Arrastão Nossa, mano, é muito louco, velho Muito louco Esse cantinho direita superior Eu não vou avançar Por isso ela tem uns inimigos muito fortes Então vou esperar pra recarregar um pouco os meus especiais Deixa eu colocar aqui algumas bombinhas Oh, bicho parado Não faz nada Mexa-te Mais uma bombinha Mais um supply Beleza Aí vamos atacar Continuar atacando Vou soltar umas bombinhas aqui Nossa Olha o centro de comando pegando fogo Cara, esse upgrade com o Napalm ficou muito da hora Eu vou falar que quando eu vi assim pela primeira vez Eu não botava tanta fé Nesse personagem Mas depois que eu vi o gameplay, né? De outras pessoas assim Jogando Não é gameplay É quando eu tava jogando É É modo cooperativo Então você sempre vai jogar com alguém, né? Aí eu peguei Uma vez em que o cara Tinha pego o Honey Horner Aí eu vi que o cara fez um monte de Reaper Aí eu falei Nossa, o Reaper é bem fraco, né? Mas por que ele pegou, né? Essa tropa Aí eu vi que Caramba, esse negócio tinha Tinha potencial, né? Aí que eu comecei a jogar Bombardeiro também Eu também não achava assim grande coisa Tanto que eu nem fazia assim Nos primeiros vídeos Quando vocês vão ver a jogabilidade que eu fazia com o Honey Horner Eu nem usava, né? Aí teve um mutation Bem difícil Que o cara começou a usar o Bombardeiro Aí ele fez um 5, né? Aí eu falei Caramba, eu não sabia que o Bombardeiro também era tão bom, né? Aí depois dessa Que eu comecei a colocar E vi que Cara, é Era fantástico Também colocar o Bombardeiro Aí nesse meio tempo Ainda não surgiu, né? O Viral Phase Que é Que é pra matar um Monstro Mas ele já tinha que ter aparecido Mas já era Acho que a gente Vai acabar Destruindo aqui a toda a base Sem Espera nascer o Viral Phase Sem fazer a missão secundária Mais um Um Bombardeiro Ali Coloque o arco com a ferramenta. Tudo bem, saia no navio, eles também. Que caralho! Eu posso te chamar para isso. O que é isso? Vá! 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 acabou nossa acho que a gente vai já vai terminar a gente não vai fazer a missão secundária então quem é basicamente espero que vocês gostem dessa game play de x seu like comente compartilhe e se inscreva no canal valeu E aí